O transporte de órgãos para transplante por avião no Brasil cresceu 18% no primeiro semestre desse ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos que levaram esse aumento é um acordo entre o governo federal e as empresas aéreas. Só no primeiro semestre desse ano foram transportados em voos comerciais 639 órgãos e quase 3.500 tecidos e outras partes do corpo humano. De Brasília, Leandro Alarco.